Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha só com as anotações dela lá. Olá, esse é o nosso programa Espaço Feminino. Começamos a semana com o tema Família. A proposta desse tema Família é sempre pensarmos, refletirmos, dialogarmos sobre os aspectos relacionais da nossa família. E hoje a nossa pauta, pensando nesse objetivo, segue com a ideia, a proposta sobre as palavras que dirigem os filhos. Legal essa conversinha de hoje, viu? Espero que você fique pertinho da gente nesse horário 3h30, hora de Brasília, horário inédito, horário ao vivo. E é legal que você pertinho pode pensar com a gente sobre essas palavras que você tem falado e que de alguma forma tem dirigido aí a vida dos seus filhos. É muito bom ter a sua companhia no programa de hoje, viu? Essa ideia de hoje da gente conversar dentro do tema Família sobre esse assunto é para exatamente ajudar você, colaborar com você e refletir com você. Para isso, eu conto com as meninas queridas, Rosângela Mota, psicopedagoga, Ivânia Guatmozi, psicopedagoga, duas psicopedagogas hoje com a gente. Obrigada! Meninas, tão bom! Tão bom ter vocês aqui. Melhor é começar com você chamando a rede de meninas. Adoro! Eu adoro! Uma vovó ser chamada de menina, bom demais. Essa palavra já me levantou. Olha a força da palavra. Mas é bom demais, eu estava aqui falando com ela, gente, antes de começar o programa, que assim, tê-las aqui, você sabe, né? O espaço feminino é um pedacinho da sua casa, ou uma extensão da casa da gente. Com certeza, com certeza. Por que a gente se sente tão bem, tão à vontade, não disse? Ah, meninas, vocês estão à vontade aqui, né? Eu estou à vontade com vocês. A gente já se sente à vontade. Sem cerimônia. Com certeza, sem cerimônia. É bom, né? E o bate-papo é... Confiantes, não é? E falar de família também é bom, né? É muito bom. Já é coisa nossa mesmo, assim. Todo mundo tem uma família. Agora, o legal é essa reflexão sobre esse assunto, né, gente? Pensar esse assunto, sobre essas palavras que estamos dizendo. Aquele texto de provérbios sempre vem à tona. Quer dizer, vários textos de provérbios falam da boca, né? Da linguagem, da fala. E aquele que diz que a vida e a morte estão no poder da língua, é assim... É ferramenta para a gente pensar, né, não, Rosângela? E como... E como... Eu acho que você deve ter experiências. A gente guarda na memória coisas que nós ouvimos a respeito de nós mesmas, né? Sim. E aí, se a gente não conversar sobre isso, a gente vai perpetuando essas falas. Elas ficam impregnadas, né? As palavras ficam impregnadas, né? E direcionam mesmo as nossas atitudes, né? Eu acho assim que, para mim, esse é um dos assuntos muito importantes. Porque eles... As palavras, né, elas constroem o ser humano, né? Nós nos construímos através dessas palavras que nós recebemos durante o percurso da nossa vida, né? Alguns autores de algumas abordagens na psicologia dizem que nós somos atravessados pela linguagem. Com certeza, somos. E esse atravessamento produz na gente uma inclinação por aquilo que é dito, né? Uma atenção por aquilo que é dito. Se em algum momento é dito a você que, olha, você é isso. Você pode até estar naquele momento, mas como alguém disse que você é... É, já fica, né? Já, já. Você foi atravessado por aquela palavra. Não, e no decorrer da vida da gente, a gente escuta a pessoa chegar para a gente e falar assim, eu nunca me esqueci daquilo que você falou comigo. É. Na verdade? Gente, eu me lembro como se fosse hoje aquela palavra que você me deu. A gente até se assusta, porque às vezes a gente nem se lembra de qual palavra que é. Nem lembro mais não. Na maioria das vezes a gente não lembra, né? Por isso que nos nossos impulsos a gente tem que se controlar muito no nosso dia a dia, com aquilo que nós falamos, né? Vocês estão vendo, né, meninas, como o assunto hoje vai dar pano para a manga, porque é muito relevante, muito legal conversarmos sobre as palavras que dirigem os filhos com as meninas Rosângela Mota e Ivânia Guatimozin. Também hoje na nossa cozinha, a chefe Pamela Berbara. Chefe, obrigada por estar aqui. Obrigada, é um prazer. Então, nós estávamos aí olhando a sua mesa em place antes de começar e estávamos percebendo que existe uma caminhada aí detalhada, passo a passo, do tartelete que você vai estar trazendo hoje para a gente, é isso? Isso, tartelete de morango e pode ser a fruta que vocês tiverem e quiserem fazer. Não tem regra de fruta. Não? Não. Não precisa ser aquela fruta magnânima, fora da estação, lá, 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 não ouvi bananinha ali. Tem qualquer opção de fruta, está entrando e vai fazer sucesso. Muito bom. Obrigada por estar aqui, Pamela. Obrigada, prazer. Então, já já a gente curte essa receita, esse docinho tão legal. Agora, nessa semana, nós continuamos aquela caminhada na nossa reflexão de quarta-feira, a primeira, quarta-feira passada, a primeira parte, aconteceu que meditamos, refletimos, pensamos, guardamos no nosso coração aquela palavra sobre preservar o coração, cuidar, guardar. No texto de provérbios que estudamos, vimos que, ali em provérbios 4, a orientação, o convite é, guarda o teu coração, preserva o teu coração, porque dele dependem todas as áreas da vida. E foi essa caminhada que fizemos durante a semana. preservar o nosso coração, guardando ele, cuidando dele, cuidando dele, das ofensas, da mágoa, da ausência de perdão. Preservamos o nosso coração, deixando de olhar para coisas inúteis. E, nessa semana, vamos dar continuidade a essa caminhada sobre ter, preservar o coração, cuidar dele. Você cuida do teu coração? Cuida. Ah, cuida, eu faço exame, não como besteira, mas, teu coração está livre de ofensas? Está guardado das ofensas, protegido das ofensas? Você quer ter paz ou prefere ter razão? Como é que você tem escolhido preservar, guardar teu coração? Essa semana, nós vamos continuar meditando sobre isso, porque é muito importante entendermos que o nosso coração não é um lugar para sementes destrutivas estarem sendo semeadas. O nosso coração é uma terra muito fértil, em que sabemos que os conteúdos da palavra de Deus, das palavras de Jesus, são vida e saúde para a gente. Uma vez, uma senhorinha de cento e poucos anos, foi perguntado para ela assim, Nossa, você já chegou a essa idade? Qual é o segredo dessa longevidade? Ela disse assim, eu não guardo mágoa. Engraçado isso, né? Você percebe que algo tão simples é tão importante, tão poderoso. E Jesus, na sua palavra, tem tudo o que você precisa para preservar, guardar o teu coração. Hoje, nós vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 7, orar e meditar, porque continuamos nessa caminhada. Eu quero, eu quero entender qual é a vontade de Deus e colaborar com Ele, guardando o meu coração, cuidando dEle, preservando Ele. E essa palavra nos ajuda, porque sabemos que a paz dEle, blinda, protege o nosso coração. Ora comigo, ora com a gente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai muito além do que é lógico, do que é a razão que tanta gente quer, Senhor. Essa Tua paz é que vai guardar a nossa mente, o nosso coração em Ti, Jesus. E nós te agradecemos, porque temos recebido de Ti o entendimento que paz é, és Tu, Jesus. Tu és a nossa paz. Temos recebido o entendimento, Jesus, que ter a Tua paz, ter a Ti na nossa vida, não deve ser uma exceção. É a regra da nossa vida. Então, Pai, hoje, entre ter razão e ter rapaz, que és Tu, Jesus, Tu és a nossa escolha. Porque sabemos que assim vamos preservar, guardar o nosso coração. Pai, que essa palavra seja uma semente boa plantada no coração de cada um de nós. que possamos acreditar, viver, crer nessa palavra, que a Tua paz, linda, protege, guarda a nossa mente e o nosso coração. Graças te damos, porque nessa caminhada estamos entendendo que guardar o nosso coração é muito importante. Tu és bom, Pai. Não fica no que eu estou dizendo, não. Hoje, se você puder dedicar um tempinho e investir um tempo em ler o livro de Filipenses, que é uma carta que Paulo escreve, a cidade que estava ali, a igreja que estava ali em Filipos. Uma carta pequena, uma carta que ela é poderosa nessa caminhada de você poder entender que guardar o seu coração vai ser muito importante para você viver bem. Quantos anos você quer e pretende viver para frente? Você está aí com uma determinada idade e tem alguns outros anos para viver, certo? Como é que você quer viver esses anos? Guarda o teu coração, cuida dele para você viver esses anos bem. A gente volta já. Voltando com o nosso espaço feminino e nesse bloco, a nossa chefe, Pamela Berbara, que vai fazer o tartelete, não é isso? O Super Max está ali com a Pamela para mostrar que, Pamela, você já colocou o leite? Já botei o leite com metade do açúcar. Isso aí, esse processo é para? O leite vai ferver. Quando ele ferver, a gente vai adicionar as gemas branqueadas e eu vou mostrar esse processo para vocês. Ok, mas esse aí é o cremezinho que vai no tartelete. Exatamente. Aí a gente já está colocando para ferver o leite, porque vai demorar um pouquinho, né? Isso. E aí já vai se antecipando ali. O Super Maxi aproveita para dar um take aí mostrando que o tartelete já está prontinho, né? A massinha dele, não é isso? A massa já está prontinha. As frutinhas. Exatamente. As frutinhas ao lado e o Super Maxi já mostrando aí para você que vai estar com a gente nessa receita da chefe Pamela Berbara. Então é isso, ó. Já já essa receita vai dar, a gente vai continuar com ela aqui. No assunto de hoje no nosso tema família, eu tenho uma proposta para você, um convite para você. Para você com a gente pensar sobre as palavras que dirigem os filhos. Nesse caminho, a gente tem um videozinho aí que é bem legal, bem interessante, que vai colaborar aqui um pouquinho com essa nossa reflexão. Dá uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, né? Sete coisas que a criança precisa escutar. Sempre, né? Não é? Vamos começar com aqueles primeiros lá? O falar... Eu te amo. O falar do amor, o falar do quanto ela é querida, do quanto ela é preciosa, amada. Eu acho fundamental essa questão do amor, mas também vai o tom, vai ter toda uma questão na comunicação, né? Porque falar eu te amo também só por falar. É interessante a gente saber que a palavra, ela exerce esse poder, mas não é simplesmente só a palavra. É como eu falo essa palavra. É a emoção que vem carregada nessa palavra. É como é que eu coloco essa palavra. Agora, o eu te amo é tão forte que quem não ouviu eu te amo no decorrer da sua vida é uma pessoa que vai sempre se sentir não amada. A autoestima não vai... A autoestima está lá embaixo. É como se ela... Quando você ouve o eu te amo, você se sente amada. Eu acho que é a palavra comum aqui, né? Eu acho que a gente se sente importante, né? Útil. Eu estou aqui porque eu sou amada, porque eu amo. Porque para eu amar, eu preciso ser amada. Eu não consigo... A gente precisa aprender a amar. E acho que a gente ensina nossos filhos, né? Eu estou me lembrando aqui, porque assim, quando tem pessoas que têm dificuldade de dizer eu te amo, né? A gente sabe que cada um tem a sua linguagem, a sua forma de expressar. É pelo não ouvir. E aí tem aquela dificuldade. Mas quando a gente pega o bebê ou a criança, a gente já é mais fácil. Porque o adulto tem medo de falar eu te amo para um outro que pode responder uma coisa que ele não gostaria de ouvir. Ou chamá-lo de falso ou qualquer coisa assim. Mas a criança não. Você já pega o bebê e diz, hum, gostosinho, meu avô, te amo, a mamãe te ama. Eu acho assim, eu penso que isso falta muito, né? É preciso ter muito mais. Desenvolver isso, né? Que nós, pais, precisamos estar atentos o tempo inteiro a essas palavras, como elas são importantes no nosso dia a dia. O tempo inteiro, né? Para a gente se construir e para nós termos mais seres humanos, mais saudáveis, né? E o fato de você não ter ouvido não significa que você não vai falar, né? Também tem isso. Eu desculpa. Não, eu digo assim, o fato de você não ter ouvido quando criança não significa que você não deva falar agora ou se exercitar, como você está colocando. Há sempre o tempo, eu acho que há sempre o tempo. Você está colocando assim, ó, vamos falar? Então vamos. É difícil para mim, mas eu estou falando. Há sempre o tempo, com certeza. Acho que é muito importante o eu te amo, viu? A maior necessidade nossa é de amor. O falar que ama, ele tem derivações. Com certeza. Não precisa ser só o eu te amo. Não. O eu te amo, ele pode ser falado, dito, de outras formas, de outras maneiras. Quando eu digo, eu tenho orgulho de ti. Essa frase que ele falou. Você é uma pessoa importante. Você nasceu do meu coração. Você vai conseguir. Você pode. O vídeo começa com o desdobramento de tudo o que é que reflete o amor, né? Com certeza. Porque o segundo momento é ter orgulho de você. Claro. O segundo, enfim, a gente não vai pegar a ordem certinha, porque a gente até esquece. Mas não é nem isso. O foco é tudo o que a gente precisa dizer para a criança. O que ela precisa escutar e que palavras são essas que vão acolher essa criança, que vão erguer essa criança e constituir essa criança a um adulto saudável. No videozinho ali falou algumas, mas, por exemplo, obrigado. É tão comum nós adultos não dizermos obrigado para uma criança. É como se nós achássemos que a obrigação dela fazer, tipo assim, ela veio cá e pegou algo para você. Aí você, se fosse você que tivesse pego para mim, eu ia dizer obrigado, Márcia. Mas como às vezes é a criança, você não fala, deixa para lá. E pedir desculpas, eu acho fundamental, né? É, e depois você quer exigir que essa criança corresponda. E o respeito tem que ser mútuo, né? Eu preciso respeitar a criança tanto quanto ela precisa me respeitar. Por isso que no vídeo a gente tem o perdão colocado ali. É. O perdão, claro que eu te perdoo. E esse perdão, ele ser entendido como uma via, uma via de mão dupla. Porque tanto você coloca o perdão, claro que eu te perdoo. Por que não? Porque senão a criança vai fugir, vai fugir da verdade, vai preferir a verdade. E já cria um sintoma de desarmonia no ambiente, né? Porque esse perdão, ele tem que haver reciprocidade, né? Quando eu ensino, quando eu perdoo o meu filho, eu estou ensinando a ele. Estou dando a ele essa oportunidade de ele aprender a perdoar também. E muito importante que num processo em que você está dizendo, eu perdoo, ou você está pedindo perdão, porque nós, pais, falhamos. E quando assumimos que erramos, em amor, nós não nos desqualificamos. Com certeza. Não existe desqualificação ou demérito em você dizer para o seu filho, eu errei. Eu errei. Você me perdoa, porque isso só vai fazer com que ele acredite que todos nós podemos errar e todos nós merecemos perdão. Temos oportunidades, não é? Isso encoraja, isso encoraja o adulto. Por quê? Porque o adulto, ele se vê diante da verdade como algo que vai ser importante para ele. Ele não precisa fugir, ele não precisa enganar, ele não precisa mentir. Ele sabe que se ele falar a verdade, ele também vai se sair bem, embora, às vezes, essa verdade seja difícil, mas ele também vai se sair bem. Quando a gente é autêntico, a gente facilita tudo, né? É, a verdade produz a verdade, né? Você falou uma coisa interessante, a questão do respeito, que, por exemplo, a criança chega para você, falou uma coisa e você falou de uma tonalidade agressiva ou grotesca com ela. Porque é muito comum, mãe, no seu dia a dia, você estava tão atarefada, a criança vem cá e fala e você joga uma palavra. Aí é tão legal se você chegar perto, a criança geralmente se encolhe, né? Nossa. Se humilha, não é? Põe toda para dentro. Aí é tão legal você poder chegar para ela e dizer, filha, mamãe te magoou? Filha, o que foi? Porque a gente não nota quando a gente fala grotescamente, tá? Quando você fala assim, rapidinho, você não se percebe sendo agressiva ou grosseira. Então, a gente percebe pelo comportamento da criança, que encolheu todinho, ficou sentido, porque a criança, no primeiro momento, ela não reage no sentido, nossa mãe, o adulto reage, mas a criança não. Aí você chega para ela, o que foi? O que a mamãe falou? O que foi que eu fiz? Mas ter essa capacidade, nessa hora de reconhecer e ensinar a criança que é possível a gente também sair do... O tempo inteiro, né? Da coisa polida que a gente deveria ter, mas nem sempre você consegue ser... É o dia a dia, sim. É o dia a dia de estresse, 100% perfeita, você vai falhar, mas aí, como você falou, reconhecer a falha. Porque no momento em que você verbaliza isso, você está ensinando. Uma das coisas que a criança, ela aprende com muita facilidade é com um exemplo. Com certeza. E o exemplo do pai, de uma mãe, reconhecendo uma atitude que não foi feliz, explicar, olha, era importante, era certo fazer isso, mas o que era certo eu fiz de forma errada. Então, me perdoe, você não merece isso, você pode me perdoe. Isso é fantástico, isso é absurdamente importante na vida da criança. E os diálogos, né? Eles são fundamentais no dia a dia com o nosso filho, né? A gente explicar, ensinar, mostrar atitudes de outros, né? Aquelas atitudes que não são as melhores, né? Os caminhos que nos levam a ter uma melhor conduta, um melhor resultado. Não deixar para depois também, né? Não deixar para depois. É, porque a gente tem mania de dizer, eu sei que eu devia fazer isso, né? Eu sei que eu devia falar isso, mas vou deixar para lá. E é importante a gente ressaltar aqui, nós como psicopedagogas, né? Que todos esses momentos, essas situações que causam constrangimentos na criança, e que mexem com a sua autoestima, elas se refletem lá na escola. Ah, por que que meu filho está tão mal? Ele tem tudo, e daí? Ele tem tudo. Mas lhe falta respeito, lhe falta atenção, lhe falta afeto, carinho, reconhecimento, né? Reforço nas suas atitudes. Um reforço de uma palavra simples. Meu filho, que lindo, que bacana, você acertou. Nós vimos no vídeo, tem orgulho de você. Entende? Nós precisamos criar momentos na nossa casa. Pequenas coisas, né? Eu fiz uma coisa agora, muito interessante com a minha netinha, de dois aninhos. Ela desenhou, coloriu um desenho da Elza lá, e aí ela veio mostrar. A tendência do adulto, às vezes, não dá importância naquela hora, mas para a criança, aquele momento foi de produção, de criação, de produção máxima dela, né? Aí eu falei, nossa, que lindo, Bia, vovó, amor. Mas aí eu fiz mais, porque eu lembrei da importância disso. Ela vai chegando lá em casa, ela vai olhando na sala as fotos. Eu coloquei num quadro, ela foi embora. Ah, que coisa linda. Peguei num quadro. E essa semana, quando ela chegou lá em casa, que ela foi direto para o local que fica os porta-retratos, quando ela viu, ela disse, é da Bia. Aí eu falei, gente, isso não tem preço, filho. Eu tenho certeza que essa pequena atitude minha... Isso causou nela esse orgulho de ter produzido algo, de ter feito algo por ela mesma, e que a vovó reconheceu, e que a mamãe eu tenho que reconhecer. Sabe, uma das coisas que acontecem comumente em casa, e aqui nós não estamos colocando o dedo em riste para acusar você de nada, nem essa nossa proposta aqui, nós gostaríamos de te convidar a fazer uma reflexão sobre algumas coisas que não estão indo bem e que precisam começar a ir. E a ideia é valorizar que o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer até agora. E nós aqui queremos propor a que a gente pense no seguinte, quando a gente chega com a criança e diz a criança que nós temos orgulho dela, a gente coloca uma suavidade nessa vida infantil, uma vida que já está cheia de cobranças. A infância hoje está cheia de cobranças. A infância hoje está submetida a várias cobranças que deixam a criança com ansiedade, com falta de atenção. Por quê? Porque ela está numa pressão muito grande. Então, quando você dá esse fôlego para ela, dizendo que você tem orgulho dela, eu acho que é especial. Por quê? Porque você considera os esforços. Quando nós desconsideramos os esforços, nós somos tiranos. Tirania é igual a desconsiderar os esforços. É igual a falta de respeito, é igual a falta de amor. Então, se a criança, por exemplo, fez o que tinha, o que conseguiu fazer, ela deu o melhor dela e dentro de todo o movimentozinho da vidinha dela, foi o que ela pôde fazer. Para que você a estimule a que ela vá mais adiante, diga para ela que você fica muito orgulhoso dela, porque foi o melhor que ela pôde fazer. Agora, desconsiderar isso é dizer, você podia ter feito melhor. E a mãe diz, e os pais dizem muito isso. A gente convive com essas situações. Então, assim, a gente precisa ser realistas. É importante que não se diga. Você é capaz, pode ter certeza que da próxima vez, organizar o momento. Quem sabe aquele momento não foi o oportuno. Porque nós, muitas vezes, quem causamos as situações que fazem com que as crianças se sintam inseguras. E lá na sala de aula vão refletir essas inseguranças. Você já deve ter pego na clínica, é uma coisa muito comum. Então, a gente, a criança, você está trabalhando com a criança que está com dificuldade escolar. Aí, eu fico falando, a bendita vai lá, cresceu naquele bimestre, produziu melhor, se esforçou, mas só que ela não alcançou, está certo? Tipo assim, ela saiu do 40, ela foi para 60. Mas só que os pais, cobrando, queriam que ela já fosse acima da média, tivesse 70, porque a média da escola é 70, por exemplo. Mas ela foi 60. Gente, aí o pai, ao invés de falar assim, tenho orgulho de você, filha, você cresceu, você produziu mais. Não, aí fala assim, você ainda não chegou aos 70. Podia ter sido melhor. Eu estou pagando lá a terapia para você, para você tirar boas notas na escola. Ainda não está na média para ser aprovado. Ainda não está na média para você. Você dá um jeito de estudar mais. Aí eu falo, a gente jogou por terra. Um trabalho. Todo um trabalho, todo um esforço que essa criança fez. E aí, o que vai passar na cabecinha dela? Não adianta. Eu estou me esforçando para que eu não consigo mesmo. Não, e tem um detalhe. Porque ela conseguiu 20 a mais, mas esse 20 a mais não foi notizado. E eles falam para a gente, né? As crianças dizem para a gente, não adianta, meu pai nunca está satisfeito. É por isso. Essa fala que a gente mais usou, meu pai nunca está satisfeito. É por isso que nós nos afastamos desses dados. Porque eles são complicados da gente encarar. Mas, se você for investigar e for se aproximar de dados muito reais que estão diante dos nossos olhos, existem muitas crianças numa faixa de 10, 12 anos e até menores que se matam. É suicídio, né? É muito alto o suicídio. Isso está muito, muito, muito assim. Claro, diante dos nossos olhos. Nós fechamos os olhos e fingimos que não vemos. E a questão das drogas, não é, Márcia? A questão das drogas também. A criança que se sente... A gente vai se matando de outras formas. Exatamente, porque ele ouve que ele não presta, ele ouve que ele não é capaz, que ele não é querido. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar naquele mundo das drogas, para quê? Para fugir. É uma fuga. Não é porque, ah, ele se envolveu com drogas, porque é malandro, porque não presta. Não, ele se envolveu com drogas para fugir daquela situação tão problemática que ele se via impotente. Até para produzir reais razões para o pai pensar isso dele. É, claro. Entendeu? Você vai para a droga para você começar assim, agora meu pai tem razão de falar, agora ele vai olhar para mim diferente, não é? Não, ele vai ter um outro olhar. Não, ele foi, eu sou uma porcaria mesmo. Agora você tem razão de me chamar de uma porcaria, porque eu realmente estou no mundo das drogas, ou eu estou fazendo isso. Aí você apresentou para a família... Motivos, né? Motivos reais. Porque até então ele não achava motivo, mas o pai insiste em falar que ele não presta, que não vai... Aí ele acaba se... Vai ter que achar alguma forma de fazer. E eu costumo sempre dizer, acho assim, eu faço esse reforço sempre, né? Que quem educa esse filho que às vezes o pai chega... É burro, é um analfabeto, não sabe nada mesmo, não aprende, não tem educação, não tem respeito. Gente, ele é fruto daquele meio que ele vive. O que ele está recebendo? Eu gosto de brincar. Se não tem educação, eu falo, mas quem é que é o responsável pela educação dele? É, porque a gente... É muito fácil, né? Vânia sempre pontua isso aqui. É. Coloca nas mãos dos outros uma responsabilidade. Uma responsabilidade que seria a nossa, né? Que ruim. Então é tão mais fácil, né? Eu acolher que é o meu filho, é fruto de mim, embora qualquer circunstância que eu esteja vivendo... A senhora estava aqui, a gente estava falando sobre a internet, no assunto que fizemos aqui, e eu coloquei até um outro vídeo, que foi bem impactante, de um programa americano em que os pais se viram tão, sabe, tão desesperados pelos filhos entrarem na internet, e eles não conseguirem controlar isso, que eles acionaram um programa em que é feito um simulado de que a criança teria contato com aquele, com aquela pessoa que ela entra na internet, e quando ela vai ao encontro, ela é um simulado. Ah, tá aí se dá conta do horror real. Mas ela se dá conta da realidade. E os pais estão ali, naquela hora que está acontecendo a situação, a aprovação deles. Só que foi bem impactante para as crianças, não é? E a ideia é que, até o pastor Ronaldo coloca isso. Às vezes, os pais, eles fazem assim, tá aqui, pastor, o meu filho, cuida. Tá aqui, igreja, o meu filho, cuida dele. Tá aqui, escola, o meu filho, cuida dele. Faz alguma coisa por ele. E nós precisamos entender qual o nosso papel no contexto todo. É o nosso lugar. Temos que ter a competência, temos que ter a competência, né? Para poder fazer isso e assumir. E ter consciência sempre, né? Eu sei que eu sou repetitiva quando eu falo muito dessa questão da consciência, que a gente tem a tendência de ir achando que a gente não tem essa missão de educar e que ela dá trabalho. A gente acha que só o fato de ser pai e mãe, que essa educação vai acontecer... Naturalmente. Naturalmente, sem que eu me... Aí ela vai acontecer realmente naturalmente, mas aí eu não vou estar usufruindo depois daquilo que eu gostaria. E que caminho vai acontecer, né? Porque eu não determinei o caminho que eu quero. Eu faço a seguinte pergunta. Pais, mãe, pai, você quer ter trabalho ou você quer ter aborrecimento? É melhor ter trabalho. É melhor ter trabalho, né? Com certeza. Do que aborrecimento no que se refere à educação para os nossos filhos, dos nossos filhos. Vamos então agora, terminando esse bloco, para o Curta na Tela. Em seguida, vamos para o intervalo, porque já já voltamos com a chefe Pamela Berbara com o nosso Tartelete aqui no Espaço Feminino. Alice é professora de Psicologia na prestigiada Universidade de Harvard. Ela tem um marido dedicado e três filhos adoráveis, Ana, Tom e a caçula Lídia. Próximo ao seu aniversário de 50 anos, ela viaja para Los Angeles para dar uma conferência na prestigiada Universidade da Califórnia. Mas no meio da palestra, algo inesperado acontece. Alice esquece uma palavra fundamental em seus estudos. Após consultar vários médicos, ela é diagnosticada com Alzheimer de instalação precoce. A partir desse momento, a relação de Alice com o marido se fragiliza, mas ela e a filha caçula Lídia passam a ficar mais próximas. Curta na tela. Para sempre, Alice. De volta com o nosso espaço. Então, hoje aqui, a conversa foi sobre essas palavras, né, meninas? Vamos prestar atenção no que estamos dizendo, porque aquilo que está sendo dito vai alimentar o coração do outro, né? E tem o efeito de ficar firmado ali e determinar muitas coisas na vida do outro. São determinantes as palavras proferidas, né? Com certeza. Agora eu vou ao tartelete, ok? Volto já com vocês, porque a nossa chefe hoje aqui com a gente, Pamela Berbara, vai estar trazendo... Eu posso ficar aqui, Pamela? Claro. Vai estar fazendo aqui o tartelete. Então, vamos lá, Pamela, é com você. Tá. Então, a gente vai começar fazendo o creme de confeiteiro para rechear as nossas tarteletes. Certo. Tá? Então, a gente vai pegar aqui três gemas. O leite, então, já foi fervido. Tá lá. Ok. O leite está com metade do açúcar. Certo. Tá bom? No primeiro bloco, aliás, no segundo, não foi? Que a gente já deixou preparadinho para você ver que o leite já ia passar por esse processo de... Ele chegou a ferver? Ele ainda não ferveu. Ele vai ferver, tá? Então, a gente botou aqui as três gemas e vai botar metade do açúcar. Certo. A outra metade foi para lá. Metade foi no leite, metade vai aqui nas gemas, tá? Esse processo a gente chama de branquear. Ok. Não pode jamais botar o açúcar e atender o telefone. Ah, é? Porque senão vai queimar a gema. Tá? A gente chama que ela coagula, então fala que queimou. Aham. Então, dá uma mexidinha. Tá? E aí, adiciona o nosso amido de milho. Certo. Dá mais uma mexida. Enquanto isso, tá ali fervendo. Ah, é? Agora ele já tá ficando animado aqui. Olha, Supermax. Mostra pra amiga de casa. E agora? Eu já posso tirar, chefe? Não, pode só dar uma baixadinha. Aí é o seguinte, hoje a gente vai tá fazendo um creme de confeiteiro de cumaru, que são essas sementinhas aqui do Belém, do Pará. E é conhecida no mundo todo. Na França, eles conhecem como fava tonka, tá? E é um produto nosso. Aí a gente pega um pouquinho desse leite. E vai acrescentando. Fora do fogo. Tá vendo que eu tô botando aqui umas três conchas é o suficiente, tá? Certo. Mexe. Não, eu vou voltar. Certo. Com essa mistura toda pro fogo. Pra começar a, de fato, cozinhar nosso amido. Certo. A gente mistura fora pra não correr risco de empelotar, tá? Fiquei preocupada de subir o leite. E aí, gente, aqui ó, mistura mesmo, o tempo todo. Não pode atender o telefone, né, Pamela? Não pode atender o telefone. Adorei. Agora ele vai mudar de consistência. Ele vai dar uma engrossadinha. Vai sair de líquida assim pra... Pra um creminho. E aí, o processo é de fogo alto mesmo? Fogo alto. Uhum. Então, ok. Pra você que tá com a gente e tá fazendo aniversário, felicidades. Muito legal ter a sua companhia no programa de hoje. E pra você tá aí no vídeo o seu presente. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Felicidades. Olha, Márcia, já tá dando uma engrossada, tá vendo? Sem atender o telefone. É, porque assim, tem coisas que eu já percebi que na confeitaria, no doce, né, precisam de uma dedicação maior, né? É, cuidado. Um pouco mais trabalhosa, né? Não é tão fácil. Olha, olha, olha. Ferveu. Olha. Desliga. Tá bom? Certo. Ah, então vamos tirar daqui. E aí, ó, eu posso virar direto. Você quer botar aqui? Aqui, isso aí. Tá. Ok. A gente só precisa ter um outro cuidado, que quando a gente for botar esse creme na geladeira, a gente tem que passar o filme plástico rente ao creme, pra não criar uma película, né? E aí, na hora que a gente for rechear as nossas tarteletes, ficar com aqueles gruminhos desagradáveis, tá? Mas ficou bem lisinho, né? Mas ficou bem lisinho, né? Ficou cremosinho. Ficou, ficou cremosinho. E é super fácil, todo mundo vai fazer e vai arrasar. Tinha antigamente uma... um creminho desse que anunciava na TV, né? Ah, mas não pode falar, porque senão... E aí, gente, eu vou botar na geladeira, tá bom? Tudo bem. Podemos ir pra massa? Podemos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a farinha, tá? E aí, na farinha, eu vou botar manteiga sem sal, gelada, cortada em pedacinhos. Aí, assim, ela pergunta... Mas tem que ser gelada, sem sal, por que isso? Tem um propósito, né? Tem. O ideal é que ela seja sem sal, porque se tiver sal, fica muito forte. Você pode até botar uma pitadinha de sal pra aumentar, assim, abrir as papilas gustativas e ficar mais saboroso. Mas a manteiga com sal, ela é muito forte, tá? E, assim, dá pra fazer sem ser gelada, mas o ideal é gelada. Os contatos da chefe Pamela estão no vídeo. Para você entrar em contato, tirar suas dúvidas. Docefazer, arroba, gmail, ponto com, não é isso? Isso mesmo. Bom, gente, a gente vai quebrando essa manteiga com a ajuda da colher, tá? E vai transformando isso numa farofinha. Quanto menos você mexer na massa, coisa que, em geral, a gente está muito acostumada a botar a mãozona, né? Quanto menos a gente mexer, melhor. A massa tende a ficar mais crocante, tá? Quando já está mais ou menos assim quebradinho, aí com a ponta dos dedos, nunca com a palma da mão, tá? Você vai trabalhando essa manteiga pra ela ficar uma farofinha. Aí, aí você está entendendo, né? Por que que muitas vezes não sai certo como você queria fazer. Olha aí, a chefe Pamela trazendo os detalhes. É bem simples. É só fazer com muito carinho que sempre dá certo com o amor. Já é... o amor já é tudo, né? Tem que falar com o amor, fazer com o amor. As coisas já funcionam, mas tem que fazer com o amor. Com certeza. Tudo de bom. Gente, quando já começa a pegar essa texturinha assim, vamos dizer, mais esfarelada, vocês podem botar o açúcar, que vai ajudar a transformar isso numa outra farofinha mais fina. Né? O açúcar tem cristalzinho, então... Em casa, vocês podem deixá-la um pouquinho mais fina, tá? E aí, a gente vai botar as duas gemas. Dá uma trabalhadinha nessa gema dentro do próprio bowl. E depois a gente vai botar a mão na massa, de verdade, jogando essa massinha toda na bancada, tá? Empurra tudo pra cá. E o nome desse processo que a gente vai fazer, aprendendo a técnica certa, se chama frasear. A gente vai puxando, ó, essa massa. Olha, o espaço feminino também é cultura culinária, que coisa linda, maravilhosa. Com certeza. É a técnica verdadeira de fazer. Do jeito que os franceses fazem lá na França, vai comer a tartalete de verdade. Então, estamos fraseando, é isso? Fraseando a massa, tá vendo que ela vai se unindo? Ó. A gente vai fazendo um calor nela, só que sem ficar aquela maçaroca que seria com a mão, entendeu? Que legal! E fica diferente, não é? Fica, dá uma massa diferente. Não é? Diferente. E aí faz um exercício. Até o supermato, até o supermato filmando e admirando. Ah, meu Deus. É bom que eu falo pros alunos que é bom que assim a gente gasta caloria. E aí permite comer uma tartalete mais de boa. Não é? Isso. Ó, vocês estão vendo que a textura já tá outra? Tá outra. Tá outra. Já tá... Eu fiquei pensando, gente, naquele, quando tava ali no bowl, fiquei pensando, como é que vai ser? Por quê? E agora você tá vendo? Então, esse frasear da massa... Pronto. Olha isso. Tá? É uma massa que não é pra ser muito úmida. Ela é assim mesmo. Porque é isso que vai permitir que ela fique crocante, tá? Que legal, Pamela. Aí, gente, é só pegar as forminhas. E aí, ó. Faz a bola tona. Fala, isso tudo de massa pra um tamaninho desse? Isso tudo. Bota aqui. E aí, com os dedinhos, ó, você vai puxando e vai tirando todo esse excesso de massa. O ideal é que não fique aquela canoa de índio. Sim. Fique bem desenhado o formatinho, porque quanto mais rasa tiver a tartalete, mais creme, mais gostosa. Tá? 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 Aqui. Fazer mais uma só pra vocês verem de novo. Olha, gente. Muito legal. Olha a técnica da chefe Pamela. Se quiser levar na geladeira uns 10 minutinhos pra massa dar uma firmada. Na forminha? É. Pode fazer. Fica melhor? Fica melhor. Então, legal. Antes de colocar no forno, deixa 10 minutinhos. Isso. E quem quiser fazer a massa e congelar, pode também, tá? Pode congelar essa massa, sim, por dois meses e só abrir na hora que quiser usar. Legal. Tá? A gente bota aqui. E vai pra geladeira. No nosso caso, a gente vai botar pra assar. Tudo bem. Tá? 180 graus. Mais ou menos uns 20, 25 minutos. Certo. Tá? Bom, agora a gente vai cortar as nossas frutas. Uhum. Vou passar uma aguinha aqui. Você quer a tábua, né? A tábua. Ok. Muito fácil, né? Eu tô... Olha, eu tava conferindo, fazendo um checklist, porque antes de começar esse processo todo aqui, a gente faz um checklist nessa cozinha e vê como é que vai, vê como é que vem. Aquela coisa toda, confere. Aí, a chefe Pamela tava lá maquiando, eu tava falando com a Letícia. Letícia! Agora, olha só. Total confiança. Chefe é chefe, né? Apresentadora é apresentadora. Coloca-se no seu lugar. Oh, meu Deus do céu! Muito bem, vamos lá. É o que eu falei, pode ser qualquer fruta, tá, gente? Não tem uma regra. Mas, em geral, as que ficam mais bonitas são as mais coloridas. Então, amora, framboesa. Morango, né? Morango, né? Sabe uma que fica linda também? Carambola. Carambola, verdade. Fica linda, tá? Mas não tem regra. O que tiver em casa, serve. Eu gosto de fatiar bem fininha pra ficar delicada, tá? Muito bom. Tá bom? Essa quantidade aqui tá suficiente. Finge que passaram uns 30 minutos do nosso creme ali na geladeira. E tem que ficar 30 minutos lá na geladeira. É pra ele ficar bem molinho. Entendeu, né? Vai. Pode? Vamos. Aqui a gente tá, assim, meio que andando um pouquinho mais rápido nas etapas, mas você segue conforme a chefe Pamela tá falando aí. Então, a gente estaria com creme geladinho. E aí a gente vai pegar o saco de confeiteiro, tá? Quem não tiver saco, pode botar direto com a colher. Se fosse direto com a colher, gente, nessa textura dele ainda quentinho, é mais fácil. Quando ele já esfria, ele ganha um corpo, ele fica mais durinho. Tá? Mas, ó, se fosse com a colher... Se não tiver o saquinho de confeiteiro, né? E tem gente que faz até com saco, sabe saco que a gente bota legume? Bota ali, faz um furinho. Olha, eu desconfiada, se a gente faz assim, faz o que pode em casa, né? É. Dá pra... Tudo tem um jeitinho. E pra ter o toque final, bananinha com canela, tudo de bom, né? Tudo de bom. Vamos fazer um de morango, Chess? Vamos. Querem que eu bote no saco pra mostrar pra vocês? Gente, botou o bico dentro do saco. É um creme que se eu não botar o saco pra dentro, eu encho o creme e o creme sai. Então, ó, botem sempre o saco pra dentro do bico. Aí não tem risco de você ir botando o negócio escorrendo. Muito bem. A gente deixa a uva aqui. Mais um pouquinho. E aí, ó. O bom do saco é que a gente faz vários rapidinho. Os contatos da nossa chefe, Pamela, você acompanhou aí durante a nossa receitinha. Tem os ingredientes pra gente colocar agora, Lê? Vamos lá? Então, aí na tela, os ingredientes do tartelete. Pode dizer pra ela, chefe? Então, pra fazer a massa, a gente vai precisar de 250 gramas de varinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 2 gemas e 150 gramas de manteiga sem sal. E pro creme, são 500 ml de leite, tá? E aí a gente mistura metade desse açúcar no leite, que são 200 gramas de açúcar. Depois a gente vai branquear as gemas com o restante do açúcar. Depois o amido, que são 50 gramas. E é isso. É, 60 gramas de amido tá ali no... Mas tudo bem. Tá, desculpa, 60 gramas. E aí canela em pó, bananas... As frutas a gosto. Muito bem. Tá bom? A gente encerra então com essa imagem do Super Max, desse tartelete sendo feito agora, decorado. Já, já a gente volta. Esse bloco a gente vai ficar aqui corujando a chefe Pamela, né, Rosângela, né? Nossa, olhando. Olhando aqui porque os tarteletes agora só estão sendo decorados, não é isso, chefe? Isso mesmo. Olha só, bom demais ter a companhia, Vânia, Rosângela, Pamela, bom demais ter vocês aqui no nosso espaço de hoje, viu? Obrigada, Marcia. É ótimo a gente estar aqui. É muito bom, a gente aprende muito. Inclusive os creminhos. Chefe, arrasou, hein? Ai, que bom. Nossa. Fico feliz que vocês gostaram. Arrasou. Amamos, amamos, amamos. E aí essa decoração, olha, super assim, à vontade, né? É simples. É porque quando a gente olha, a gente pensa que tem um grau de dificuldade muito maior, não é? Meninas, então é isso. Encerramos assim o nosso espaço agradecendo a sua companhia. Obrigada mesmo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Muito legal, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto